Então eu vou fazer uma espécie de pequena resanha daquilo que me parece que é o mais importante neste texto do Platão. Para a nossa, quer dizer, não é neste texto do Platão em geral, é para aqui, para pouco nos interessa. Em primeiro lugar há uma questão que é abordada aqui e que é abordada também depois na forma mais intensiva e provavelmente mais drástica na República, que é a relação de dúbia que o Platão manteve com a poesia. E não apenas com a poesia, com a poesia eu explico porque em particular, mas não apenas com a poesia, mas com todas as formas de arte. A ideia do Platão é parte da suposição de uma exigência ética prévia, de um determinado tipo de disposição, digamos assim, que segundo ele é necessário, é necessário adquirir ou é necessário ter, segundo o Platão nem toda a gente o pode adquirir, e que se prende com a disponibilidade para aceitar uma relação com alguma coisa que escapa, digamos assim, à relativização imposta pelas posições de sofistas. O Protágoras, esse texto, que é um texto elaborado com base numa suposta real ocorrência que terá juntado Sócrates, o Sócrates físico, com esta personagem que entretanto estava a visitar Atenas, e esse confronto, digamos assim, de maneira como o Platão o trata, tipifica os sofistas como sendo indivíduos que se reclamam da herança poética passada. Se bem que eles se apresentem como sábios, reconhecem ou atribuem retrospectivamente esse legado a uma tradição que teria vindo de Homero e de que eles se tornam, se reclamam continuadores. Este texto em particular é muito interessante e curioso porque, por um lado, de certa forma, prepara aquilo que vai ser o texto fundamental do Platão, que é a República, o sentido bem que o que está em causa é a virtude que, em última análise, é política, isto é, a virtude que faz com que o cidadão se possa tornar um cidadão exemplar. Mas, simultaneamente, traz este ingrediente de reclamada filiação com a sabedoria heredada de tradição poética e, portanto, conciliamos, este é um texto que concilia, que tenta fazer encontrar ou, provavelmente, se não discutir conjuntamente, pelo menos traçar um paralelo entre estas duas realidades. A realidade ética ou política. A realidade ética, cujo manifestação, digamos assim, mais, que se expressa de uma forma mais evidente na vida política e este tratamento da poesia como sendo um legado de sabedoria. Há aqui estes dois veios. Estes dois veios vão se encontrar muito sublinhados na República, como eu vos disse, e na República, digamos que a relação expressa do Platão com a arte em geral, a música em particular, e a poesia, de uma forma muito sublinhada, denotam uma aparente má vontade, digamos assim, do Platão para aquilo que é exatamente reclamado pelos sofistas. Essa espécie de má vontade tem expressamente na República alguns argumentos que são explícitos. Por um lado, a mentira é a acusação fundamental que o Platão faz, os poetas mentem, mentem no sentido em que atribuem, nomeadamente, a relação às dividades, atributos que elas não podem ter, as divindades transformam-se, passam por metamorfoses e aparecem os heróis e, do pensamento de Platão, a divindade não precisa de se transformar, é perfeita. Por outro lado, vão introduzindo, desde Platão, insidiosamente na cultura, na cultura popular, na Paideia, naquilo, não sei se sabe, mas o Homer era uma espécie de cartilha que servia de base para que as pessoas aprendessem a ler e escrever grego, as pessoas que eram pessoas para isso, não é? E, portanto, com a própria poesia virou um conjunto de valores que, dessa forma, se iriam, por um lado, mantendo, por outro lado, reforçando na cultura, é que nós aqui já poderíamos chamar, por um lado, alta cultura popular e, por outro lado, daí para baixo, em toda a cultura popular. Há como que uma espécie de exigência que é feita à poesia, que implica uma espécie de corte com essa tradição. Os sofistas pretendentes, continuadores dessa tradição, representam, portanto, uma espécie de continuação para outros meios do mesmo, do que toca a este assunto. A tradição homérica de que eles se reclamam, há uma tradição em que a figura central é a figura do herói, é a figura do herói guerreiro. E, de uma certa forma, o corte representa também, o corte que o coletão pretende operar, representa também uma tentativa para substituir esse modelo. O modelo que, portanto, servirá para a formação e para a educação dos cidadãos da cidade ideal, da cidade futura. Isto, pelo que eu vos disse ontem, não sei se já estão a perceber, é um pouco paradoxal na medida em que o Platão é um indivíduo que exibe virtudes técnicas e, do ponto de vista do domínio da língua e da construção literária, que se não são poéticas, não sabem exatamente o que sejam, não é? Portanto, de facto, o que está em causa é o tentar retirar a autoridade dos sofistas em relação à aposta territorial, digamos assim, dessa cultura, impondo-lhe critérios mais exigentes. Por outro lado, essa exigência seria simultaneamente libertadora de um determinado tipo de peso que corresponderia aos valores que ela transmitia, transmitiria. Esta relação paradoxal do Platão com a poesia é muitas vezes apressadamente lida e, creio eu, um bocado mal atendida porque se diz muitas vezes, de uma forma demasiado grosseira, que Platão tinha alguma coisa contra os poetas sem dar conta desta paradoxo aparente e, por outro lado, da qualidade literária do Platão. E o que é curioso no Protágilus, em particular, é o facto de ver um poema que surge, e foi exatamente por isso que eu peguei nesse texto, de ver um poema que surge, um momento nuclear do desenvolvimento do diálogo, quando um dia tiver em tempo, irão ver, em que, ironicamente, o sofista, que expressamente se reclama dessa tradição, pretendendo documentar um poema que, supostamente, devia ilustrar qualquer coisa sobre virtude, ataca o poeta, que ele próprio introduz, que é o Simónides. Pelo contrário, pelo outro lado, Sócrates, que supostamente representa a figura do Platão, que, portanto, supostamente deveria contrariar isto e dizer mal cobras e lagartos, como se diz no continente, cá não há cobras e lagartos, já percebi, faz a defesa do poema e este momento é um momento muito curioso em todo o diálogo do Platão, porque até aí havia uma série de tomadas de posições relativamente claras e, daí para a frente, e é um pouco esse mecanismo que eu tento desmontar, daí para a frente, dá-se uma lenta inversão, uma aparente inversão das posições. Ela é aparente por um lado e é real por outro, é por isso que o Platão é genial, não é? Tem que se ler muito nas entrelinhas, tem que se ler com muita atenção, porque ele está a dizer que sim a umas coisas e, ao mesmo tempo, diz que não a outras. Isto é, ao mesmo tempo que não dizendo que não a outras, por dizer que sim a umas, parece que está a dizer que não a outras. A questão central, aparentemente, é a questão de virtude ser ou não ser ensinável. Eu não vou querer perder muito tempo com isto, até porque vou-vos retirar o presente da leitura do Protágoras, mas o desfecho disto, a tal inversão, prende-se com o facto de a virtude ser ou não ser um conhecimento e, portanto, ser ou não ser ensinável. Ora bem, a maneira como o diálogo se tece, fazendo com que o servista assuma as suas posições, e uma delas é a de que as coisas são relativas e as coisas se transformam, etc, etc, são relativas ao momento, são relativas à ocasião, são relativas à história, são relativas às pessoas, aos indivíduos, aos casos particulares, aquelas coisas que a já viu, que o que a gente acaba por descobrir é que há alguma coisa que não é relativa. E essa coisa que não é relativa, e a que mais tarde nós podemos depois reconhecer na República e como coincide com a noção de ideia, universal, super sensível, eterna, no sentido de que já existia antes e existirá como tal depois, serve um pouco para percebermos que nem tudo muda por um lado e por outro lado que há mudanças diferentes. Há mudança daquilo que caminha no sentido dessa, no ideal de perfeição, deixamos-lhe assim, e há mudanças que são degradações. Um dos pontos nucleares que eu creio que se pode sacar da análise deste diálogo platónico é a ideia de que o sofista que defende a modificação de todas as coisas e transformação contínua de tudo se recusa a modificar quando é confrontado com um contexto que implicaria a alteração da sua posição. E o indivíduo que defende a imutabilidade de certas coisas não se importa de se alterar na medida em que essa alteração corresponde a uma melhoria. Isto, por um lado, é parte da dialética platónica, por outro lado, é parte da ironia platónica. E eu já não estou a falar da ironia socrática. Nós falamos muito da ironia socrática, como sempre um atributo específico da sua posição, digamos assim, da sua disposição. Mas o facto é que Platão não só se apropria disso, como faz disso um brilhante trabalho literário e técnico do ponto de vista da montagem do seu enredo. O fundamental, que eu creio que eu acho que é fundamental no sentido da aprendizagem que nós podemos fazer para além daquilo que poderemos eventualmente cada um de nós sacar da leitura do texto, está mais expressa na segunda parte do que na primeira. A primeira é aquela em que eu, digamos assim, detalhadamente, pretendo analisar a situação textual do Protágoras. A segunda é, digamos assim, de onde eu tiro nabos da pucra. E aí, aquilo que me parece que é fundamental, é exatamente reter esta, por um lado, o indicar pela primeira vez na história aquilo que nós designámos aqui como uma consciência cínica. Pela primeira vez, fica o retrato feito. Quais são os ingredientes dessa consciência cínica? Ou a ingenuidade, ou o desconhecimento, ou a ignorância, por um lado. Por outro lado, essa procura de um ganho próprio, o que aliás é uma forma de entender o modo como os sofistas se pretendem apropriar da tradição poética, na medida em que os poetas são usados um pouco como muletas para ornamentar o discurso e a argumentação. Ou seja, não são tanto apreciados exatamente porque eles poderiam ter sabedoria, mas mais por servirem de quase de armas de arremesso, por um lado, por outro lado, para ornamentar discursos. Mas o essencial está exatamente em que a ingenuidade, a ignorância e, sobretudo, a tentativa de auto-preservar a posição própria a todo o custo, e, portanto, na recusa da transformação, tipificam, pela primeira vez na história, uma figura que, ao longo dos tempos, posteriormente, vai assumindo de diversas formas, de diversos aspectos. Este é, digamos assim, o primeiro momento inaugural na história do pensamento, na história da cultura, em que se desenha o conceito de uma consciência. Atenção, Platão não usa este termo fússia grega, não tem palavra de consciência, mas a temática da consciência vem desde o homerdo, de algo consigo próprio, etc, etc. Isso está aí nas outras rodas, vocês depois podem confirmar. E essa tipificação é, de certa maneira, tornou-se, de certa maneira, do meu ponto de vista, canónica. Isto é, há pouco a adiantar em relação ao modo como se qualifica isso. No entanto, eu ontem estava aqui a tentar explicar mais uma vez àquela senhora o que eu entendi a por consciência cínica e esqueci-me de dizer algumas coisas pequeninas que são importantes. Uma, quando se qualifica a consciência cínica e quando aqui... Há sempre o problema aqui no Protágoras porque estamos a falar de um caso que, mesmo que não seja ficcional, se refere a um acontecimento que pode ter sido manipulado. Isto é, ainda que não seja absolutamente ficcional, há-me de dúvida. Pode ter sido manipulado porque isto resulta da atividade criadora do Platão. Platão não é repórter, nem historiador, nem nunca quis ser. E essa particularidade do preciosismo na definição da consciência cínica prende-se com a diferença entre conceito e palavra. E eu ontem não falei disso e devia ter falado. O conceito é o corpo através do qual nós construímos ou definimos um determinado sentido. A palavra que nós usamos para dar corpo a esse conceito não tem que ser necessariamente universal. Isto é um ponto. Isto é, por exemplo, podem não querer chamar cínica. Podem achar que a melhor palavra que define aquele conceito é outra palavra. Não se fixem no cínica. A outra coisa mais importante é, quando se tipifica o conceito, e se define o que é uma consciência cínica, não se está a falar de pessoas. Está-se a falar de uma consciência. Isto é, de uma estrutura, de uma formação que, como resultado da instalação de um determinado momento histórico de valores e de conceitos em cada um, se transforma num modus operandi. Portanto, quando se diz que há uma consciência cínica, quando Platão tipifica, Platágoras, como sendo o primeiro exemplo lá histórico, do meu ponto de vista do que é uma consciência cínica, não está a chamar cínico, no sentido ou de hipócrita ou de protágoras. Não é a pessoa que é cínica. A pessoa pode não ser nada cínica, no sentido do termo vulgar. É por isso que eu vos digo que, se não gostarem de cínica, podem chamar. Se for mais, se tiver mais, o que interessa é o conceito, não é a palavra. E eu não queria deixar passar isto. Agora, voltando ao tema. O núcleo, do meu ponto de vista, a tese central, é a de que, digo eu aqui na página 11, ninguém é capaz de reconhecer que está errado se deixar dominar por si próprio. Isto é um impedimento para a transformação. Um impedimento para a boa transformação, isto é para a transformação que nos melhora, é exatamente o deixar-se dominar por si próprio. Tomar-se a si mesmo como referência. E daqui, era um pouco daqui que eu queria, isto é um dos pontos que eu queria realçar, porque é uma das coisas que me interessava conversar aqui convosco. Esta autorreferencialidade, esta espécie de força centrípeta, que faz com que nós tendamos a manter-nos como somos, a gostar de nós próprios, é alimentada pela cultura de uma forma geral, isto é. Nós, assim como tendemos a escolher para comer uma coisa que gostamos mais, todas as coisas na cultura reforçam a nossa identidade e a maneira como nós somos, ajudam-nos, digamos assim, a construir uma crença na força dessa identidade. Quanto mais forte for essa crença na força da nossa identidade, isto é, quanto mais nós acharmos que a nossa identidade é uma espécie de construção padrão, mais difícil é a transformação que é requerida, a transformação que é, por um lado, ética e, por outro lado, como vocês perceberam, a transição da consciência cínica para a consciência crítica implica uma disposição para a criação que não pode existir antes, essa autorreferencialidade acaba por se tornar mortal. Isto é, é uma paralisia, é uma redundância. Todos nós tendemos a achar que, por exemplo, do ponto de vista da expressão plástica, que, por exemplo, esta é uma das leituras ingénuas mais correntes, que o artista expressa a sua subjetividade, ou que lhe vai na alma, ou uma experiência que teve, ou, ao fim e ao cabo, que projeta a sua identidade, ou como representante de uma comunidade, ou de uma cultura, ou de si mesmo. E esta é uma das questões mais críticas, provavelmente, que nós deveremos combater. Não combater porque seja um erro, combater no sentido em convencionarmos que isso é uma espécie de necessidade, sempre foi assim, e que é assim, ou que deve ser assim. Portanto, não se trata apenas de uma expressão plástica, não é uma maneira de tentar representar a realidade tal como ela é, ou como ela poderia ser, digamos assim. Também não é expressamente, nunca é necessariamente uma forma de projetar a subjetividade, de exprimir a emoção, o afeto, as nossas tendências, de expormos o que julgamos que está certo, ou que deveria ser melhor. Nisso, por exemplo, nós poderíamos pensar que o Platão não faz mais que dizer o que acha que é melhor. Agora, pensa. E uma das razões porque eu vos dei este texto, para compreender inclusivamente melhor a qualidade poética do que está atrás do Platão, é uma das notas que vem aí a propósito de uma carta que ele escreveu, em que diz explicitamente, e era uma carta, a qualidade da carta é de que não é público, ele está a falar para alguém em particular que conhece muito bem e diz-lhe, está a falar com quem conhece, o Platão é uma pessoa muito consciente de que alguém vai ler a sua obra, pessoas que não o conhecem. Ele diz duas coisas. Uma, quem acha que sabe o que eu penso sobre isto e aquilo e aquilo, está errado. Primeiro ponto. O que, para mim, por exemplo, é um alívio terrível. É ótimo nós sabermos que nunca iremos saber o que é que o Platão pensa. Porque há muita gente, por exemplo, do ponto de vista da tradição académica, da teoria, que acha que é possível sacar a verdadeira intenção do autor, o que é que verdadeiramente ele quis dizer, como se isso tivesse algum interesse, alguma relevância. Como eu vos disse no princípio, estou mais interessado da tradição filosófica, como aquilo que me faz pensar a mim ou nos faz pensar a nós, do que realmente o que é que ele queria dizer e pensar. Platão, desse ponto de vista, dá-nos um alívio. Nós não temos que saber o que é que ele pensa, não temos que saber o que é que ele sente, porque ele próprio diz que quem julgar que sabe, não sabe. Porquê? Porque ele não diz o que sabe. Isto é outra coisa que está escarrapachadinha na chamada Carta Sétima. Portanto, é um mentiroso. E a acusação do que ele faz aos poetas de que são mentirosos, ganha-me outra dimensão. Não só no sentido de nós reafirmarmos, termos a certezinha, ok, ele é poeta, como no sentido de que não é a mentira que está em causa. É um determinado tipo de mentira. E provavelmente a mesma história de que a acusação de que os poetas acreditam na metamorfose dos deuses é capaz de não ser por aí que a preocupação maior dele está. A preocupação maior está em se são ou não são. Também não é se dizem ou não dizem aquilo que lhes vai verdadeiramente no coração. Não é se são honestos e transparentes. É se são honestos e transparentes não em relação aos outros, mas em relação a si próprios. E em relação a si próprios quer dizer o quê? Quer dizer que a função da criação, não sendo a função da expressão de uma subjetividade, é necessariamente a função da tentativa, do esforço de levar o nosso processo de transformação aos outros. E, portanto, a mentira pode ser um meio para ajudar a que os outros se transformem. Da mesma maneira que a mentira pode ser um meio para que eu me transforme. Se for um meio para uma boa transformação, não há problema nenhum em mentir. É a mesma coisa que dizer não há problema nenhum em criar. Porque se a alternativa fosse ser absolutamente objetivos, aí não haveria mentira. Mas se fossemos absolutamente objetivos, não havia criação. E como nós já vimos ontem, toda a estrutura conceptual do Platão é formada dentro do território de metáfora, de alegoria, e, portanto, não mentira no sentido moral do termo, mas de ficção e de invenção. Sobretudo de invenção. Uma mentira enquanto invenção com uma finalidade pedagógica. Ou, se quiserem, se quisermos ser mais rigorosos, talvez, com uma finalidade crítica. Isto é, com o fim de levar o outro e, por um lado, a conseguir, por esse meio, se quiser, se puder, se for oportuno, fazer operar a sua própria transformação e, simultaneamente, ser isso um modo, digamos assim, como nós próprios podemos operar a nossa.